Oi gente, tudo bem? Gente, esse mês de janeiro, vim cá me arrumar junto com vocês, porque eu não tô tendo tempo pra nada. Eu gosto desse negócio que dá a natura, água probiótica, porque ele hidrata o corpo, sabe? E pra mim, a infecção que eu tive no corpo, quando eu passo, como é probiótico, ajuda na bactéria, né? Nem comentei direito, né gente? Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tô achando que vai chover, porque ontem choviu bastante aqui, hoje tava calor abafado. E, gente, eu tô tão corrido esse mês, porque assim, ao mesmo tempo que hoje é 31 de janeiro, acho que é 31 de janeiro, né? E o mês não acaba, eu tô fazendo tanta coisa, resolvendo tanto, tanto meio ó, tanta coisa, coisa de trabalho, coisa assim, igual eu falei, jurídico, coisa e tudo mais, que eu tô sem tempo pra quase nada, né? Até pra gravar, vocês tão vendo que eu tô soltando muito poucos vídeos mesmo. Mas agora, eu aproveitei que eu ia maquiar aqui agora, e vim já gravar o vídeo aqui falando com vocês. Eu nem sei sobre o que que eu vou falar, mas vim só pra poder bater aquele papo gostoso. Muita gente perguntando por que que eu tô sumida, né? Que eu postei lá, que eu não tô postando muito no Instagram, e tem gente que me acompanha todos os dias, inclusive eu vou deixar meu Instagram aí pra vocês, já que Santos, com 2S no final. Ó, tô vindo pra lá, com o ácido lorônico, da Renew Clinical, tá? E, gente, é porque tá muito corrido, e enquanto eu não acabar de resolver tudo que eu tenho que resolver, eu não vou conseguir ficar parecendo stories, em paz, né, com coisa pendente, nem nada assim. Esse alguém aqui fala, amiga minha que fez, mas já quebrou aqui o dedão. Ó, então, é, quando a gente tá nessa correria louca, é difícil a gente ficar focando em mostrar nosso dia, porque senão a gente perde tempo, né? Muita gente às vezes pergunta assim, ah, qual é que são os seus planos pra esse ano? Sobreviver. Porque, gente, não tem, assim, acho que bem, com a pandemia, acho que todo mundo aprendeu isso, que, do nada, tudo pode mudar, né? Porque com a pandemia, gente, tanta gente quer fazer tanta coisa, e tudo mudou, a gente começou a dar mais valor pra sair também, né? Final de semana, gente, eu, de vez em quando, eu posso estar lá no status, porque, como meu irmão tá aqui esse mês de janeiro, eu tô tentando aproveitar bastante ele, meu sobrinho e tudo mais. E, como é que fala? E, final de semana, todo final, quando meu irmão vem aqui em Minas, todo final de semana, ele quer ir num parente pra poder, é, visitar, né? Porque ele fica mais de um ano sem ver. A gente tá fazendo corretivo salmão aqui, que ele é melhor que paz. Então, acaba que eu curto o meu dia. Bom, no último domingo agora, no último sábado agora, eu fui pra Nova Lima, né? Quem é de Minas vai saber. Fui visitar minha prima e tudo mais. E fiquei lá conversando com ela, e eu tava até sem internet, sabe? Então, nem, até, sei que foi na casa de uma tia minha, também tirei umas fotos. Então, quando dá, eu tiro foto. Quando não dá, eu acabo não registrando, né? Vivendo mais o momento. Porque a gente que é influencer, eu posso me dizer que eu sou porque eu tenho um canal no YouTube, mas não de tanta relevância, a gente, às vezes, esquece da vida, assim, ficou muito preocupado, é só impostar. Ah, gente, esse papo tá parecendo muito 2020, né? Que todo mundo falava isso. Mas não é, porque agora eu tô vendo isso na marra, sabe? E... Ah, tá. Aí muita gente pergunta, qual que são os planos? Gente, eu não tô, eu tô com... Sei lá. Eu, eu, sinceramente, não tô com muitos planos. Eu tô vivendo um dia de cada vez, né? Como você sabe, também eu trato, né? Síndrome do pânico, essas coisas assim. Acho que, praticamente, acho que tem mais gente que tem do que gente que não tem síndrome do pânico, crise de ansiedade, essas coisas assim. Não, ansiedade é normal ser humano, né? Mas depois da pandemia e acontecimentos, a gente fica até um pouco pior. Teve dias que eu dei crise tão fortes que eu não consegui fazer nada. Eu queria, sei lá, só deixar de existir. Mas a vida não é assim, né, gente? A vida é feita de altos e baixos. Então, a gente tem que acostumar e tem que fazer o seu corre, resolver sua vida, fazer suas coisas. Mas, cada vez mais, a gente vê que a vida é de altos e baixos. Então, quando ela tá no alto, aproveita, minha filha, porque o baixo também vai vir. Infelizmente, gente, não tem como ter uma vida só de altos. E eu tava vendo, tá no Nipipo falando, a gente muito escolhe, né, felicidade. Mas também depende, né, gente? Porque dependendo de como você tá e se forçar a ficar feliz o tempo todo, aí, sei lá. Aquela cultura da falsa felicidade. Então, também prejudica o seu cabelo, te deixa meio ruim. Então, eu acho que é muito viver. Vocês lembram que eu falava pra vocês que eu não conseguia chorar? É uma coisa que me atrapalhava muito. Eu não conseguia colocar pra fora. Então, eu sempre tinha aquele peso no peito, aquela coisa assim. E, hoje em dia, eu já consigo chorar pra muitas coisas, graças a Deus. Então, eu acho que essa parte desbloqueada de mim, que ajuda muito com terapia e coisas assim. Eu faço terapia pelo susto, tá, gente? Psicólogo, psiquiatra, essas coisas assim. Tanto é que tá sem psicólogo no momento. Só psiquiatra, mas nem psiquiatra tô indo. Mas a médica do posto aqui, que ela é médica clínica, ela também me ajudou muito. Eu tomo medicação e tudo mais certinho. Só assim pra aguentar. E os pessoal dos antigamente, gente, eles aguentavam a barra bem mais que a gente, né? Sem remédio, sem nada. Porque eu fico vendo o que minha avó, bisavó, passou. Nossa, filha, elas aguentam na marra. Por isso que quando elas chegam na cidade, elas não se preocupam com mais nada. Eu não sei se é importante você ter metas. A parte boa de você ter metas e pensar no que você quer com a sua vida, é que fica mais difícil você ter depressão, né? E desistir da vida. Porque quando você não tem meta nenhuma, não quer chegar a lugar nenhum, sua vida já não faz tanto sentido. Eu não sei, né? A não ser que você aprendeu a viver o momento de que é agora e tudo mais, como os povos falam. Mas é um dia de cada vez de verdade. Gente, eu acho que vou aproveitar que eu tô maquiando aqui. Vai falar aí, vou gravar vídeo. Eu tô gravando, né? Mas assim, vou gravar mais uns videozinhos aqui. Antes de resolver minhas coisas. Que eu não posso esquecer do meu canal. É uma coisa que eu gosto tanto de fazer, né? Gosto de vir bater um papo com vocês. De tá sempre por aqui, gente. Esqueci de... Quando eu faço esse pó e minha cara fica toda cheia de pó, eu venho de novo com... Ou água termal, alguma coisa assim. Pra tirar esse aspecto de cara de porcelana, sabe? Em 2011, 2010, era... A gente passava pra caramba, né? Até um tom mais abaixo. Você lembra? Uma época aí na internet, o povo tava ensinando um tom mais abaixo. Que aí só pra ele clareava. Eu não acreditei nisso, não, né, gente? Deixa eu ver se minhas fotos antigas. Tô com pó clarão. Acho que a gente vai se reinventando também. Eu tava vendo você ver o vídeo com a psicóloga Ana Flávia. Ana Flávia? Ana Beatriz, não sei. O pior problema da humanidade hoje em dia é muita comparação também, né? A gente compara muito na vida do outro, mas é tudo mentira, tá, gente? A maioria, eu posso falar pra vocês assim. Mas que eu trabalho nessa área, porque é tudo mentira. Faço felicidade. Tem muita coisa errada aí por trás também. Eu acho que a coisa mais triste que eu aprendi aqui na internet, você pode ver que toda artista fala, não só artista, mas falando assim, que você vê entrevistas de artistas falando, é que no início você acha que todo mundo já ama, já adora, já venera. Mas é... Ai, gente, esse lip paint aqui da Avon é bom demais. Eu acho que eu queria comprar todas as coisas. Agora eu tô apertado, eu não posso ficar gastando, né, gente? Até porque eu tô tendo problema com o banco. O banco é bom que eu meia conta. Ó, aí, essa aqui eu não gostei muito, mas ele é tão... Tão demais, Avon, cara. Esses dias eu gravei um vídeo reagindo aos meus 50 fatos sobre mim antigos. Eu vi o tanto que mudou, o tanto de coisa que mudou. Eu acho que tem até pouca visualização. Depois vocês vão lá ver, gente. O vídeo eu acho que chama... O que eu mudei, o que eu mudei, e coisa assim. E... Nossa, a gente muda tanto, gente. Em final de pouco tempo... Por exemplo, uma das coisas que eu acho que mais mudou lá no meu... No meu... Uma chama? Na minha vida, assim, que é uma coisa... Falando como se fosse super importante, né? Mas, assim, é que eu botava assim, eu não gosto de café com os 50 fatos sobre mim. Hoje em dia, minha filha, eu sou desesperada por café. Gente, eu tô precisando parcar o psiquiatra de novo, porque eu tomo ansiolítico de manhã. Acho que eu tomo ansiolítico. Ele me deixa mais ansioso. Eu tava tomando ele há mais de um... Uns dois anos, não sei. Acho que faz uns três anos já, né? Ele tá me deixando mais ansiosa agora do que antes. Mais ansiosa. Então, eu meio que parei por conta própria. Quando eu paro por conta própria, todo mundo fala que não é bom. Mas eu parei por conta própria. Não façam isso, olha aí, gente. Sempre procura ajuda psicóloga, psiquiatra, tem coisas assim. Ah, um negócio da Penélope que eu comprei. Enfim, momentos. Gente, acho que o Auropoço é um brinco. Gente, vai ser... Esse batom que não tá legal. Pra mim, não ficou legal. Ele não ficou com cor. Será que você vai passar mais camadas e vai pegando cor? Porque ele é um lip paint. Batom líquido, labial. Semi-mato hidratante. Quem não tem revendedor avon... Também vou deixar o espaço da minha mãe, tá? Porque vocês compram a própria avon e entregam na casa de vocês mesmas. Assim que você passa, ó... Parece que eu borrar tudo. E borra mesmo. Tô brincando. Aí depois ele vai... Vai ser ajeitando... Gente, olha os felinhos. Já fiz 20 sessões de depilação a laser no rosto. E... Ainda tá meio assim. Né? Mas é isso, gente. Eu acho que eu já acabei de arrumar. Deixa eu botar um brinquinho aqui. Um brinquinho, uma coisa assim. E vou ver se eu gravo outros vídeos aqui também. Gente, ó. Na próxima, como é que já tá molinha? Querendo trocar. Mas eu vou vir e contar pra vocês, tá bom? Como é que vocês estão, gente? Deixem nos comentários como é que vocês estão. Coisas da sua vida. Se vocês estão com meta. Quero saber, tá? Pode deixar sugestões de vídeos também. Igual eu falei. Isso aqui é como se fosse um stories no Instagram. Porque geralmente lá eu arrumo e bato aquele papo gostoso. Sem... Sem perna em cabeça. Sem início, sem fim. É... Tipo assim, começa um assunto. Depois eu já pulo pra outro. Depois eu termino a outro. Que é dessa forma mesmo, né? Esse dia também serve uma amiga minha. Pra encontrar a bisavó. Enfim. Momento, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Foi só um bate-papo assim. Vocês gostam? Se vocês não gostarem também. Depois eu apago. Finge que nada aconteceu, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.